Fabrício Calazans, o que mais que você tem do Cruzeiro? Léo Figueiredo, aí fica a pergunta do torcedor, qual time o Pesolano vai colocar em campo amanhã contra o Vila Nova? Todos vão te convir que o duelo contra o Atlético Clássico, a melhor apresentação até aqui do Cruzeiro. Daquela equipe titular, o Pesolano não conta com o lateral direito, com o Wesley Gasolina, um problema no joelho, uma torção, vai passar por cirurgia, vai ficar algum tempo de molho. Quem seria o lateral direito? O Alisson entrou bem, o volante poderia fazer aquela função, ele tem um formiga. Essa é uma dúvida que a gente vai ter que esperar para saber no vestiário do Alçapão do Bonfim. Eu não sei, OHG, se o Alisson tem algum problema em fazer a função, mas desde que ele foi contratado no Cruzeiro, eu imaginei que ele faria essa função. porque ele tem muita força física, ele sabe jogar e ele é um cara muito determinado. Porque não basta só o cara ser forte, não tem muito cara aí que é muito forte, mas você dá uma encostão nele e cai, não. Ele se entrega muito ao jogo. E se o cara tem capacidade de jogar no meio, se marca bem, se chega lá na frente, eu acho que ele era o ideal. Agora, não sei, porque até agora ele não começou nenhum jogo fazendo a função. Se é uma questão dele com o Pessolano ou se o Pessolano quer que ele joga na dele, o que você pensa? Então, e aí tem um problema muito grande nisso aí, porque se o Pessolano, vamos imaginar que o Pessolano coloque na direita. E aí ele tire jogador que é da posição para colocar um jogador que é um meia improvisado. Será que isso não pode, de repente, gerar algum tipo de desconforto no grupo? Não sei, agora. Mas ele já usou o Ramiro ali. Não, mas o que eu ia dizer agora, eu acho que o Alisson é titular nas duas posições hoje no Cruzeiro. Até no meio? Não, no meio, para mim, ele é titular. Mas você tira o Neto Moura ou o Ian Lucas? Eu armo o meio campo com ele e penso no resto. No resto, não, que seja um resto de qualidade do que gosta. Sim, eu entendi. Para ele, é imprescindível. Na frente da zaga, para mim, ele é imprescindível. Tá aí, ó, o HG tá no sexto, tá bom no sexto, hein? Eu tô no veneno hoje, Léo, é sexta de carnaval, o bloco tá na rua, Léo. Eu tô imaginando como é que vai ser sexto.